Oi, oi, amores! Bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil, hoje aqui com uma caixinha da Parada da Panela, abrindo para que vocês vejam o que chegou aqui em casa. Gente, produtos de ótima qualidade, excelente preço e garantia na mão. Quem acompanha aqui o canal e já é inscrito, ou quem só passa de vez em quando, sabe o quanto eu gosto da Parada da Panela e quantos produtos eu já tenho aqui, já que eu trouxe, comprei, já que eu mostrei, usei, inclusive, aqui eu tô deixando passar para vocês, ó, os valores desses que eu adquiri agora, tá? As cores e tudo mais. Mas, bora para o vídeo? Então, gente, deixa eu mostrar para vocês essas panelas da Parada da Panela, que são arrasos. Olha essa panela aqui e vê se tu não imagina arroz aqui dentro. Perfeita para fazer arroz. Adorei esse tamanho. Eu não tenho aqui os tamanhos e de que é feito, mas eu vou colar para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? O que eu sei é que ela é muito boa. Inclusive, esse formato aqui, ó, é ideal para apoiar a colher. Vou mostrar aqui para vocês. A gente tá cozinhando aí com uma colher, ó. Aqui, gente, ó, apoia a colher sem perigo de cair. Outra coisa que eu gosto dessa panela é o tamanho do cabo, ó. Um cabo bem comprido, então não tem perigo da gente se queimar. Aqui também tem uma distância, ó, entre a panela e o cabo para evitar queimar, né? O que não pode é deixar passar o fogo na borda da panela, tá? Ele tem que ficar só embaixo. Essa canequinha aqui, ó, tudo com teflon, tá? O teflon maravilhoso. Essa canequinha aqui, gente, parece aquelas molheiras, né? É ideal para fazer aí um molho branco pelo tamanho, para aquecer um leite. Eu acho que esse aqui, na verdade, é uma leiteira, não sei, mas... Ou é uma caneca, não sei como é que tá descrito, mas assim, ó, é ótimo esse tamanho aqui também. Para aquecer uma aguinha para o chá, para fazer aí uma misturinha rápida, fazer um molhinho rápido, por que não, né? Tamanho bem legal. A frigideira, que eu já usei, tá até molhada, que eu tava usando ela para fazer o almoço. Maravilhosa também, ó. Essa cor é perfeita, né, gente? Esse teflon não gruda, eu fiz ovo frito e tapioca nela. Não grudou. Esse mini caldeirãozinho aqui é muito lindo. Sabe por que que eu uso ele aqui em casa? Para aquecer o feijão. Eu pego o feijão do freezer, coloco aqui e aqueço. Uma belezinha o tamanho, assim. A panelinha tem... Ui! Caiu, gente. Agora eu vou mostrar para vocês se quebrou. Vocês ouviram aí, né? Que caiu? Olha aqui. Perfeito, tá? Chegou a menor coisa quando caiu, mas tá aqui, ó. Inteirinha. Caiu um tombo, o primeiro tombo dela, de muitos que vai ter, porque a gente sempre deixa cair, né? Acaba deixando cair. Mas, para verem a resistência, caiu e não quebrou. E agora, essa última aqui. Olha que coisinha mais linda. Essa aqui já é maiorzinha. Essa aqui é ideal para fazer um macarrão. Todas elas, assim, um tamanho muito bom para uma família pequena, sabe? A gente, às vezes, compra panela muito grande, tendo família pequena, fazendo pouca quantidade de comida. Inclusive, a panela menor economiza gás, né? Que é menos espaço para ter que aquecer, então economiza gás. Então, de panela, o que veio da panela são essas aqui. Eu super recomendo. Deixei aqui para vocês, né? O valor que está lá no site. Deem uma espiadinha. Dá uma voltadinha no vídeo que tu vai ver. Aqui também tem uma panela de pressão com duas válvulas. Eu já tirei o selo. Não lembro qual marca era. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É panelar pressão nominal cook. Panelar cook, tá? Ela é com duas válvulas de proteção, então... E ela é também revestida com teflon. Ah, está aqui o manual, ó. Panelar cook. Também lá da parada da panela. Uma ótima de uma panela. Aliás, ainda não experimentei, mas é linda, né? Depois eu conto para vocês o que eu achei dela em uso. E aqui está a coisa mais linda desse mundo. O nome disso aqui, Reduto para Pudim. Mas dá aí para colocar um bolinho pequeno. Dá para colocar, usar como fruteira. Dá para colocar, inclusive, biscoitinhos aqui dentro. Pão, o que vocês quiserem para deixar na hora de servir. Ó, gente. Dá para usar, inclusive, como uma bandejinha. Por que não, né? Usar como uma bandeja na hora de servir um café, servir um almoço, servir um lanche. Então, é multiuso essa peça aqui. É Reduto de Pudim? É. Mas serve para mil e uma utilidades. E o puxador, né? É a coisa mais amada desse mundo. E eu acompanhei quando a Jaque estava fazendo a modelagem disso aqui. Eu sou inscrita no canal dela e no Instagram Anos. E fomos nós, os inscritos e seguidores, que ajudamos a escolher este desenho aqui. Porque tudo é fabricação própria, tá? O Reduto é fabricação própria e as panelas também. E agora, um xodózinho aqui, que eu tenho uma há anos e amo de paixão, a panelinha de pudim. Ela é de meia pressão, então ela faz o pudim em torno de 20 minutos, se não colocarem ingredientes gelados, né? E aqui, ó, gente. Ela tem uma borracha que veda bem, então por isso o pudim fica pronto tão depressa. E olha o brilho. Tem várias cores. Eu deixei aqui o card pra vocês verem todas as cores que tem. Como é a produção própria, né? Eles podem escolher a cor que eles vão fabricar. Então, quando o pessoal pede uma cor que não tenha já, que já dá um jeito e faz. Aqui, ó, tudo com garantia. Aqui já vem até o papelzinho. Tudo, tudo, tudo. Olha o design dessa forma de pudim aqui. Que coisa mais linda, gente. Que coisa linda, ó. Então, aqui a gente coloca a água, né? E um pouquinho de vinagre. Tipo, uma colher de sopa de vinagre pra não pretear a panela. É um truquezinho aí que eu já deixo pra vocês. Tá? Então, essa aqui é a de pudim. Tudo com garantia, ó. Panela, pudim, meia pressão. Registro de segurança. Então, são testados pelo Inmetro e aprovados. Tudo de excelente qualidade. E aqui, né, gente? Acompanha aí nos produtos. Só quem se garante coloca esse tipo aqui, ó. De informação com o produto. Porque o que que acontece? Às vezes a gente compra um produto num lugar. E quando é que tu vai achar um telefone pra reclamar? Ou pra pedir uma troca? Não tem, né? Porque o quê? Porque eles não se garantem. Eles querem esconder esse tipo de informação. E já a parada da panela, não. Eles têm aqui. Até vocês podem, ó. Apontar o celular pra vocês. Pra esse QR Code. E já fala diretamente com eles no WhatsApp. Pra qualquer dúvida. Tá? Pra fazer pedidos também. Tem o site. Tem o Facebook. E eles também têm canal no YouTube. Então, eu amei esses produtos aqui. São produtos que eu confio. Que eu confio tanto os fabricantes e vendedores da loja. Porque também tem lugares que tu compra e que nunca vem, né? Quanto a qualidade. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Beijos. E até o próximo vídeo. Com muitas delícias fabricadas. Nessas fofurices aqui. Tchau.